E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Já chegou para você uma solicitação dizendo solicito a radiografia do tórax por hemitórax? Você sabe o que significa raio-x por hemitórax? Se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você não é inscrito, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder fortalecer o nosso trabalho. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, onde lá tem lives, postagens e muito mais para você aprender. Segue lá então no arroba Radiologando e também no arroba Igor Gil Prof. Lá no Instagram para você radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, durante a rotina do dia a dia, durante o nosso trabalho, nós só pegamos aí diversas solicitações. E muitas vezes, dessas solicitações, algumas delas fora do comum, aquelas que nós não estamos habituados. E uma delas é raio-x do tórax por hemitórax, ou então raio-x de arcos costais por hemitórax. Talvez, enquanto você estagiava, enquanto você trabalha ou trabalhava, possivelmente você já pegou uma dessas solicitações. E se não, já vai anotando aí as dicas para você já saber o que fazer quando chegar esse momento. Basicamente, segundo a anatomia, hemitórax significa a metade do tórax. E daí, resultado? A caixa torácica, basicamente, ela pode ser dividida em duas partes. O lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito, nós temos o pulmão direito, que por sua vez é subdividido em três lobos. Que é o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Já do lado esquerdo, nós temos o pulmão esquerdo, que é subdividido em dois lobos, superior e inferior. E também parte aí em relação à área cardíaca. Sendo assim, uma radiografia por hemitórax, significa dizer que você deverá realizar por partes. O lado direito e o lado esquerdo. O mais curioso disso tudo, é que muitas vezes, uma radiografia de arcos costais, ou então costelas, também pode chegar com essa mesma nomenclatura. O mais importante para você realizar o seu exame de uma maneira segura e adequada, é você fazer a anamnese e perguntar o porquê que o paciente está realizando aquele exame. Afinal de contas, pode ser aí diversos os motivos do qual o paciente deverá realizar esse procedimento. Seja por um procedimento pré-cirúrgico, ou até mesmo pós-cirúrgico, ou em alguns casos também, quando o paciente sofre algum tipo de trauma. E daí, resultado? Em relação a arcos costais, deverá ser realizado aí, basicamente, não só o AP ou o PA, mas também as oblíquas. Mais uma vez, por emetórax. E aí, diante da anamnese, você vai conseguir filtrar em relação à região anterior, ou em relação à região posterior. Afinal de contas, a imagem, ela muda completamente de acordo com a incidência que você vai realizar. Outra dica também bastante importante, é que ao realizar uma radiografia por emetórax, você sempre deverá marcar o lado direito da estrutura. Sim, muita gente acaba se confundindo nisso também. E lembre-se, o marcador radiográfico, se você for realizar com o paciente em ortostática, o marcador radiográfico deverá ficar na posição superior do filme, ou do chassi, em relação à realização do exame. E lembre-se, sempre do lado direito da estrutura, para que não possa haver erros de marcação. E claro, sobre tudo isso, é importante também você aplicar as técnicas adequadas, quando você for realizar uma radiografia por emetórax, seja em relação ao parênquima pulmonar, ou basicamente em relação à região dos pulmões, ou então em relação à região óssea, que no caso são os arcos costais. A técnica a ser aplicada, bem como a manobra de respiração, ela é muito importante, pois vai dar mais qualidade e entidez em relação à sua imagem. E se você não sabe exatamente quais seriam essas manobras respiratórias, vou deixar um vídeo aqui nos cards, ou então o link aqui na descrição, para você aprender melhor o que seria uma apneia, inspiratória, expiratória, ou até mesmo respiratória. Mas e aí, o que você achou deste vídeo? Você gostou? Então deixa o like aí, deixa um comentário para dizer se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Lembrando pessoal, e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, ou curiosidade, vocês também podem deixar aqui nos comentários, ou então ir lá no Instagram para poder mandar a sua dúvida, seja em live, seja no direct, para que você possa aprender ainda mais, tá bom? Eu encontro com vocês então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela atenção de vocês, e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.